É, no contexto nacional, uma região, eu diria, única, pela sua diversidade, como disse, pela sua originalidade, pela sua riqueza em cultural e enquanto património cultural e natural, é uma região importante. É um espaço em que todos vivemos emoções de natureza diversa. Isso tem muito a ver também com esta matriz que o Minho tem de acolhimento, de excelente hospitalidade na sua diversidade, de ser um território muito empreendedor, muito rico, muito heterogêneo, mas ao mesmo tempo muito qualificado, e que é um pequeno paraíso. Acho que é aquilo que melhor pode definir o Minho, é de ser um espaço em que tudo acontece. É um espaço territorial que vai, de facto, desde o mar até o interior, mas que tem uma componente etnográfica muito próxima, tem também uma componente religiosa muito próxima, mas, acima de tudo, aquilo que me parece mais interessante é uma grande harmonia e uma grande continuidade na própria paisagem. A ideia de lançar este projeto tem a ver exatamente com a noção e a convicção forte de que o Minho tem este potencial, que pode e deve ser constituído como uma marca diferenciadora e identitária que possa ser promovida. Acho que pode ter um papel muito importante, porque, precisamente, dentro dessa heterogeneidade, da diversidade de todo este território, é muito importante encontrar um espaço de colaboração que valorize o território no seu todo. E podermos ter uma identidade comum, podermos ter uma marca que sirva para ajudar a valorizar, a divulgar todo o Minho, acho que é extremamente importante e é também um estímulo para a concentração de esforço e para a colaboração entre todos os agentes do território. Penso que a marca Minho tem mais força, do ponto de vista daquilo que é uma afirmação internacional, é um espaço com mais, digamos, com mais relevância. Temos também, neste espaço territorial do Minho, temos um conjunto muito interessante de centros urbanos, de património, de património até universal reconhecido e, ao mesmo tempo, também temos uma grande diversidade do ponto de vista etnográfico, do ponto de vista cultural. As artes no seu conjunto e a cultura, enquanto tal, como a atividade identitária de uma determinada região, mas também, enquanto potencial, de se poder criar uma fonte de interesse para, de uma forma, digamos, especial, nos ligar uns aos outros e nos criar uma imagem e uma característica que possa ser mostrada. Há uma dimensão imaterial que tem que ser continuamente reinventada, ou seja, tem que existir também um processo de reinvenção e de criatividade sobre aquilo que existe, seja um espaço natural, seja um espaço patrimonial e, obviamente, que é através da cultura, é através da arte, que melhor o podermos fazer. E quando hoje tanto se procura, quer para os residentes, quer para aqueles que nos visitam, um contexto de experiências, é, obviamente, através também de trabalhos e projetos como esses, de possibilitar residências artísticas, de possibilitar algumas dimensões mais imateriais de valorização da nossa cultura e diferentes formas de expressão da nossa cultura, que o território também poderá ser melhor valorizado e divulgado. Hoje, cada vez mais, a arte e os objetos artísticos, no fundo, as expressões artísticas diferenciadas, são também em si mesmo uma referência e até há uma certa procura deste turismo também ligado à arte. Por isso, penso que as residências artísticas podem ter exatamente essa vantagem, que é de nos aproximarmos dos artistas, de darmos também um contexto e darmos também uma relação muito forte do próprio território, que é, de facto, muito penetrante, é muito intrusivo para os artistas e que podemos também beneficiar, digamos, deste conhecimento, desta experiência, que, no fundo, nos faz, digamos, mais coisas populistas, se quiser, porque, no fundo, nós estamos a promover estas residências artísticas, nós estamos também a abrir-nos ao mundo. E depois há também, à boa maneira nacional, uma menor prática de trabalharmos em conjunto. Este projeto, acho que tem esse mérito de procurar ligar-nos e dar-nos os braços do sentido de enjo em conjunto, podermos, sendo mais fortes, promover melhor a nossa região. Eu julgo que, em primeiro lugar, há, obviamente, de dar continuidade a algumas das áreas que têm vindo a ser desenvolvidas e que são, obviamente, espaços naturais de concertação de esforços entre todos os agentes do território. A promoção turística, a valorização dos ativos do território, a qualificação do património natural, do património cultural, também, de todo este território. Mas eu julgo que, cada vez mais, nós podemos trabalhar em conjunto, no sentido de afirmar este território como um espaço, efetivamente, de inovação, como um espaço de qualidade de vida. A Mar Caminho é, no fundo, se quiser, um compósito, em que nós temos um conjunto de vertentes que vão desde o natural ao belo, à inteligência, ao conhecimento e à inovação. Eu penso que é esse o desenho, e penso que é para isso que todos nós estamos mobilizados, de fazer do mim e da Mar Caminho, digamos, um fator de competitividade, mas, ao mesmo tempo, também um fator de sustentabilidade. Obrigado.